Voltando a falar um pouquinho do Champions, e uma parada que eu acho incrível que tá acontecendo, que é a força dos times chineses, cara. Bizarro. Os caras não têm uma liga própria. Não só chineses, mas os times orientais, no geral, cresceram muito nesse ano. Mas é, porque a China é embaçada. A China é embaçada. Os caras nem têm liga, porra. Mano, exatamente. O Valorant acabou de ser lançado lá, mano. Acabou de ser lançado lá. Tipo, a maneira... Ah, a gente vai dar boa versão deles. Mas a maneira com que eles jogam é muito diferente, mano. Tipo assim, se a gente for pensar num geral, a China dominou por muito tempo o Crossfire, sabe? Dominou alguns outros FPS por muito tempo. E agora tá chegando o Valorant muito bem também, mano. Se for parar pra pensar, é uma equipe... Muita gente tava falando, tipo assim, ah, ué, como assim a China tem três times agora no Champions, não sei o quê. Pô, isso daí tá errado. Dois times classificaram pro playoff, mano. Sabe? Isso é bizarro. Isso é bizarro. Se a gente for pensar na trajetória do ano inteiro, a gente ficou sempre nadando, 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 até chegar lá de realmente ser campeã. E os caras já classificaram agora pro playoff, mano. E não só isso. Com jogadores muito bons absurdamente individuais, tá ligado? Tipo, a maneira com que eles jogam, por exemplo, principalmente de Operator, que é a Sniper, né? A Alp do Valorant. É bizarro, mano. Tipo, tava vendo um vídeo do Saci agora analisando, inclusive, o Kankan, não. Acho que era o Kankan, que é um dos jogadores da IDG da China. E ele falou, mano, parece que a Operator dele é diferente, tá ligado? E é exatamente isso. Tipo, o estilo de jogo dos caras, da IDG principalmente, é diferente. É mais agressivo e tudo mais. Mas a Bilibili, que foi a que ganhou da Energy, veio com um estilo de jogo muito parecido com o que a gente tá acostumado. Só que com muita mira. Com alguns momentos tomando até decisões melhores do que os times que já tão jogando há muito tempo. Que, inclusive, fez eles ganharem da Energy. Essa galera que tá jogando agora no Valorant, eles jogavam essas coisas antes? Tipo, PB, Crossfire. Você sabe se eles eram de outros jogos anteriormente? Ou eles realmente nasceram no competitivo, no Valorant, e eles, de alguma maneira absurda, tão conseguindo fazer uma curva de evolução muitíssimo grande no campeonato ao longo do ano? Cara, o pessoal da China, eu tenho minha dúvida. Eu sei que vários outros jogadores realmente vieram de alguns outros jogos. Inclusive o Something, que é um jogador da Paper X agora. Ele é da Rússia, mas ele jogava no servidor japonês. E foi convidado pra jogar com o pessoal da Paper X. Tipo assim, o moleque é muito diferenciado. Ele é muito diferenciado, tipo, ele é absurdo. E eu vi uma entrevista dele e ele falava que ele já jogou Crossfire, já jogou com Bat Arms, já jogou Punch Blank. Nenhum desses profissionalmente. Mas ele jogava. E aí chegou no Valorant agora e ele falou que ele começou meio que brincando, assim, sabe? Tipo, chamaram ele pra jogar um campeonato, o campeonato foi transmitido, ele matou 40 na partida. E aí as redes sociais dele bombaram e começou a chegar cada vez mais convite. E por que você acha que tá acontecendo esse crescimento brutal da China, assim? Porque o jogo acabou de lançar, eles não tinham como treinar. E aí eles veem um time jogando de uma maneira super diferente e única, que é a EDG. Outro time fazendo o padrão global, mas sendo muito bons, assim. Tem uma lógica, eles têm muitos campeonatos acontecendo que não é uma League of Steel Riot. Então, teve campeonato agora também, teve campeonato já. Eu não sei como que funciona pra eles, eu não sei se antes mesmo do servidor ser realmente lançado oficialmente, eles já tinham como jogar, se eles jogavam em algum outro servidor. Porque, por exemplo, o próprio Something, ele era da Rússia, mas ele jogava no servidor do Japão. Então, não sei se eles já chegaram a fazer alguma coisa nesse sentido. Porque tem alguns times que a gente até talvez conhecia alguns, inclusive na época, desde o começo do ano, na época do Lockheed, já falava sobre alguns times. Mas quando chegou, principalmente no campeonato deles lá, que foi muito parecido com o nosso VCB. O formato, assim, tiveram dois splits, sabe? Todo mundo jogando contra todo mundo no começo, depois a parte do mata-mata. A EDG tava dominando. Até então, a EDG era o melhor time. Que, inclusive, foi o melhor time lá em Tóquio também e agora tá sendo um dos melhores times também. Só que surgiu a Bilibili. E a Bilibili chegou a FPX. São três times, né? São os três times que estão agora. A EDG, a Bilibili e a FPX. A FPX, inclusive, era a organização que tinha o time da Navi anterior, né? Que agora entrou na Navi. E eles viraram o time da China, então. A FPX acabou virando essa organização da China. O chat tá falando que a maioria jogava no server coreano. Olha aí, então. É do lado, né? Também, porque no LoL acontece muito. É 40 de ping só. A diferença da China pra Coreia. Então, aí, resumindo, né? Eu tava falando um pouquinho sobre por cima, mas o que eu sinto que talvez seja o diferencial. Eles ainda não tinham a experiência de jogar internacionalmente. Porra, mas jogaram tão pouco, já estão os demônios. Pois é. Só que essa experiência internacional, eu acho que é o que faz o time evoluir. Porque é aquilo. Por exemplo, quando eu cheguei a ser campeão mundial no Point Blank. Só que, quando a gente chegou no Mundial, a gente teve que se adaptar. Porque o que a gente fazia aqui no Brasil, às vezes, funcionava no Brasil. Pra eles, era um bagulho que já tava batido há muito tempo. Só que também tinha coisas que a gente fazia, que pra eles era completamente novo. Que funcionou bem demais. Mas aí, a gente teve... Isso que o campeonato foi dois dias. Mas a gente teve dois dias pra se adaptar a tudo. Então, esses times tendo outras oportunidades de jogar internacionalmente. Sei lá, o campeonato agora, que vai ser um mês. Eles vão aprendendo como os times internacionalmente jogam. Por exemplo, teve uma entrevista agora da Bilibili. Falando sobre a partida contra a Fenerik. Antes deles jogarem contra a Energy. E eles falaram... Foi o Yosemite, que inclusive é um dos grandes jogadores também junto do Wise. Ele falou que jogaram contra a Fenerik. Entendem que é muito difícil jogar contra o campeão. Que é realmente complicado. Mas que eles aprenderam demais. E isso, pra mim, resume tudo. Porque é uma participação deles ainda que... Tudo bem. A gente tá vendo eles passando agora do playoff. Tá vendo eles chegarem cada vez mais. Mas a gente fala isso... E aí, até... Não é farpa, tá? Mas é uma parada que é verdade. No LoL, toda vez que o time viaja lá pra fora, a gente fala, mas agora pegou a experiência. Agora pegou a experiência. Você falou isso, eu tava pensando nisso agora. O que é uma loucura. Eu acho que tem... Que é o lance do gênero do jogo, tá ligado? Porque... No Rainbow Six, a gente tem um fenômeno parecido. Os times brasileiros meio que criam um meta Brasil. Aí vai pro Mundial. Mano, copa tudo. Faz primeiro, segundo, terceiro. Só que no MOBA, no LOLzinho, não funciona desse jeito, né? A gente não consegue criar o meta da Clown Fiesta pra... Até consegue, mas quando a gente... Eu falo muito com os jogadores. Que assim, a gente tinha o nosso meta. Só que em geral o nosso meta é ruim. E aí quando a gente chega lá fora, a gente fala, caralho, é assim que joga. Só que não dá tempo. Sim. Tá ligado? Aí você chega, vou jogar do jeito dos caras. Mas será que é? Aí você tá assim, tipo, tentando encaixar o quadrado no triângulo e os caras já dão... Que malabarismo mesmo. No MOBA, é a questão que o mapa ali, as coisas extra-jogadores, impacta mais do que no FPS. No FPS é muito mais difícil. Não, mas no FPS não tem mudança do... Da itemização, do baron, não sei do que. É mais... No valorante tem. Então, tem, mas muda o mapa. Eu acho que essa é a principal parada. Aqui tem uma janela, não tem mais. Porque no LOL, assim, é sempre o mesmo mapa. Tudo bem que cada partida vai ser um match-up, vai ser uma parada diferente. Mas no FPS, principalmente nesses assim, eu acho que muda o mapa. Mas isso daí fica uma parada legal. Porque ia ser legal se alguém estudasse, tentasse entender o que acontece, né? Desse meta que cria em micro-região e como impacta quando vai desafiar o outro meta. Só que eu tenho uma opinião também, um pouco, talvez, controvérsia do que a maioria das pessoas podem imaginar. Porque, pra mim, o grande diferencial do Brasil foi quando eles pararam de chegar lá fora e querer copiar o que tava funcionando. No Valorant. No Valorant. No LOL, eu confesso que eu não acompanho. Não, não, mas no Valorant é interessante isso. Pra mim, isso foi o diferencial. Foi tipo, porque a maioria dos primeiros times que foram lá pra fora, na época, até a VKS foi, VKS, que era do Saci, do Sadat. Eu falei com o Saci no podcast, na época que ele... Primeira vez que a gente conversou com o Saci, foi quando ele tava na VKS. E ele me falou isso. A gente chegou lá com a noção de tática e a gente foi fazer as coisas e a gente entendeu que não precisava fazer daquele jeito. E aí, eles levaram um pau porque eles tinham... Eles falaram que a gente tinha muita mira e pouca tática. A gente tentou fazer o que eles faziam. Quando a gente entendeu que a gente tinha que fazer a nossa tática, a gente começou a melhorar. Pois é. Só que aí, eu acho que tem dois extremos também, né? É o extremo de beleza. Você vai pra fora, você tem que aprender a maneira com que os caras jogam. Só que você não pode querer, por exemplo, copiar a composição. Você vem do Brasil ganhando tudo com a composição X, você vai lá pra fora, perde três treinos e fala, nossa, é verdade. Usar a Sage é muito boa. É genial. Pô, eu nunca tinha pensado em usar a Sage assim. Só que, mano, a maioria desses caras que estão usando isso é porque naquela região deles funcionou por muito tempo e o estilo de jogo deles com a gente também é diferente. E isso eu sinto que o Brasil fez por muito tempo. Já agora, não. Agora eu sinto que realmente, por exemplo, até o caso da Laude. Mano, eu vou testar a minha composição, eu vou colocar ela e eu vou jogar com ela até o fim. É dois duelistas? Então vamos de dois duelistas até o fim. Só que aí tem o caso da China, por exemplo, que a Bilibili acaba até trazendo mais essas composições mais padrões. Tanto que jogou com composições quase idênticas da Energy no jogo de ontem. Só que a tomada de decisão deles parecem ser até um pouco... Em alguns momentos dá pra perceber que tipo assim, puta, parece que esse cara não viveu essa situação ainda. Tá ligado? Só que parece que é um time que tá tão dedicado a ser um time bom, a estudar ali o Valorant, estudar a situação e talvez entender o global do que tá acontecendo, que eles tão fazendo alguns setups, algumas jogadas, que outras equipes talvez até pararam de fazer. Sabe? Tipo, uma coisa básica, que inclusive eu elogiei muito ontem na transmissão. Às vezes você deixa um cara escondido no canto da parede e você faz um passo correndo, sabe? Tipo, é um bait total. Tipo assim, olha, estou aqui, estou indo embora. Não tem mais ninguém. E os caras tomaram esse tipo de play ontem, sabe? A equipe da Energy. Porque às vezes é um bagulho que talvez... Não falando assim, mas... É um time que... É uma coisa tão simples. É tão merda que você não vai... Isso não vai acontecer aqui. É simples, mano. Quem faria isso é idiota. E aí o cara tá lá. Só que faz a diferença. E aí soma esse tipo de... Talvez até de disciplina com a capacidade de mira desses jogadores da China, que eu acho que é realmente... O grande diferencial da China pra mim hoje em dia é uma das características, é a mira. E tá sendo absurdo, mano. Tá sendo absurdo. A maneira com que eles estão jogando no Valorant. E a galera... Eu vejo muito hype em cima da Paper X. É. É porque a Paper X também a galera gosta... Não, não. É simpático. É sim legal também. Não, é. Mas diz que os caras estão botando pra quebrar, né? Tipo, com tática super agressiva. E os caras em segundo no grupo deles? Eles ficaram em primeiro. Primeiro? Eles passaram em primeiro. E falar que é... Tira porra de bomba e vai pra cima da pirueta e... Ganharam o DDG, inclusive. Ganharam o DDG. É, então a EDG é um dos times da China. Só que a Paper X pra mim era o time que tinha mais facilidade de passar. Todos os outros era... É porque também esse grupo aqui é meio meio, né? Tipo, Giants e Crua sacanagem. Era Cru Giants e a EDG, né? Eu, inclusive, comentei bastante sobre pra mim ser o grupo que... Pra mim esse era o grupo da morte. Que assim, eu não falaria quem que era o segundo time a passar. O primeiro time eu sabia que era a Paper X. O terceiro ali pra mim podia ser qualquer um. Mas aí a EDG acabou passando. Mas sobre a Paper X, é um estilo de jogo já único. Tipo, a gente falou bastante da China que eles estão trazendo muita coisa que às vezes é até parecida com o que a gente tá fazendo num geral no global. Mas eles acabam adaptando, fazendo uma jogada mais individual, alguma coisa do tipo. Só que a Paper X não. A Paper X, ela realmente mete o louco. Tipo, ela tem o estilo de jogo dela. Foda. E é isso que eu acho que conquista também. Inclusive, eu tô muito fanboy dos caras. Todo mundo que eu conheço é muito fanboy da Paper X, cara. Eu acho que quando chega no Mundial, tinha que ser meio que nem Desafio do Dragão Branco, sabe? Que cada lutador vem com o seu estilo, representando o seu país e... Não tem sentido isso, cara. Tá ligado? Vem cada um, os caras só jogam desse jeito, porque eles são brasileiros, pá, vamos lá. É muito louco isso, né? Ó, o Gusto Alasque mandou um superchat que a gente já respondeu aqui, mas vou ler. Ele mandou, opa, rapaziada, queria saber a opinião de vocês sobre os times chineses. Bilibili e Edward Gaming. Eles estão surpreendendo. A Bilibili deu 2x0 na RNG ontem. Na NRG, na verdade, né? E a gente acabou de falar aqui, mas obrigado aí, Gusto, pelo superchat.